Nós tivemos um total de 32 ocorrências policiais. Dentre elas, nós tivemos 15 patrulhamentos, 6 pontos de estacionamento, 5 abordagens policiais, uma ocorrência de outros furtos, duas aulas proerde, uma averiguação, uma visita comunitária rural e uma visita comunitária a comércio. Destacando essa ocorrência de outros furtos, o que aconteceu? Essa ocorrência de outros furtos, na verdade, o solicitante, a vítima, ele já registrou as outras ocorrências há algum tempo, já vem registrando ocorrências aí, onde o indivíduo havia adentrado em um dos seus terrenos e levado várias guerobas lá que lá tinham, aproximadamente cerca de 40, em várias reiteradas vezes que ele foi até esse local e levou elas, e pegou esse objeto. E aí, mediante essa situação, ele trouxe essa informação aqui na delegacia, fez o registro e, através dessas informações, foi possível aí, uma das equipes conseguiu identificar ele, fazer a condução desse infrator da lei, aqui para a delegacia, foram feitos os procedimentos aí e agora a justiça vai estar tomando as providências aí necessárias para esse caso. É importante frisar que a população pode sempre auxiliar os trabalhos da Polícia Militar, ligando nos números de emergência para realizar qualquer tipo de denúncia. Positivo, isso aí é de grande valia, ainda mais no trabalho nosso, que é preventivo, para evitar situações venham a acontecer, seria viável esse tipo de situação, ou seja, ligando através dos números nossos aí, que é o 64-999-71-1246, o telefone é o telefone de emergência, você pode entrar em contato aí 24 horas, que a gente vai estar indo ao local e verificando a situação. Lembrando que sempre a denúncia é anônima. Isso, aí cabe aquela pessoa que vai estar nos informando, realmente se manter em sigilo as informações, manter em sigilo, preservar a sua identidade. A gente vai lutar para que realmente isso aconteça e, enfim, ajudar o máximo possível a solucionar as situações que foram trazidas até a gente.